Nós do canal, Adriana Araújo, senhores, bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá bom? E falar, novidade no caso do Lucilene, tá certo? Em que a Maria José Gino Clusles da Silva fala que Gisele teve um caso com o doutor Guastelli. Vou colocar aqui o vídeo no ar, tá certo? Em que ela fala que a Gisele teve um caso com o doutor Guastelli, né? Mais uma mentira da Maria José Gino Clusles da Silva, tá certo? E a gente vai colocar aqui no canal, Adriana Araújo, o vídeo, ela dizendo que a Gisele teve um caso com o doutor Guastelli, tá certo? Vou colocar aqui o vídeo, tá bom? Em que ela fala, né? Mais uma calúnia em que a Maria José Gino Clusles da Silva fala, né? Que a Gisele teve um caso com o doutor Guastelli. Vamos lá. Preparando aqui. Tá carregando. Tá carregando aqui o vídeo. Enquanto a doutor Guastelli, Ivete, não é só precisa a gente falar não, tá bom? Volta no começo. Enquanto a doutor Guastelli, Ivete, não é só precisa a gente falar não, tá bom? Previamente tu vai ter que mostrar aonde foi que eu escrevi que a doutor Guastelli tem um caso com Gisele. Certo? Então, não existe preocupação, mulher. Para de se preocupar. Vai cuidar de tu, vai cuidar da tua saúde. Já que não tem marido nem filho para cuidar, né? A mãe morreu, ficou, é, ficasse vó para a titia, ficasse titia para sempre. Então, mulher, tem vergonha. Vai cuidar da tua vida, tá bom? E para de estar, como é que se diz, é, é, dizendo que eu, é, falei que Gisele tinha, escrevi ou falei que Gisele tinha um caso com o doutor Guastelli. Porque tudo isso, Ivete Meola Ribeiro, da cidade de Limeira, CMP, Maria Preta, tudo isso tu vai ter que mostrar, tá certo? Não vai correr, viu? Não, você não vai correr. Você vai mostrar aonde foi que eu escrevi que Gisele e doutor Guastelli tem um caso. Tá certo, queridinha? Então, vai cuidar da sua saúde. Deixa eu tirar meu luto e em breve nós nos encontraremos de novo, tá? Uma coisinha a mais, Ivete Meola Ribeiro. Por que tu não mostra tua cara, hein? Tu é tão bonita, tu é tão safada, que a tua cara tu tem vergonha de mostrar, né? Tu mostra tua cara no Facebook dos mortos. Será que tu tá viva, Ivete Meola? Hein? Avisa aí pra eles, vice Ivete. Avisa aí pra teus colegas, teus amigos, vice, que realmente a verdade tá chegando, tá bom? O carro no tronco, realmente, Ivete, não poderia, essa de verdade não poderia faltar. Foi o presente de Deus. Vamos ver, Ivete Meola. Vamos ver, porque a situação é bárbara, certo? Aqui, Ivete, realmente, as coisas vão começar a engrossar a partir desse tronco de Lucilene. É isso aí, Ivete. Para o teu desespero e alegria nossa, tá bom? Nós agora vamos saber, pesquisar, perenciar de quanto tempo que tem o carro no corpo de Lucilene. Vamos saber se o corpo de Lucilene já foi enterrado naquela mesma data que ela foi morta, certo? Vamos saber por que motivo tem o carro na cova de Lucilene e no corpo de Lucilene, tá bom? E só é isso que eu quero falar, Ivete. E nada mais. Sou Ivete. A família do Anderson, tu tem tanto contato com eles, manda eles me se pronunciar, que é para que eu possa realmente responder a eles e não a tu. Pois eu não tenho direito nenhum de ficar aqui respondendo o que de verdade tu não sabe. Tu imagina e o teu espião que está espiando minha vida é mais uma vez para vocês dois. Na hora que eu cair, caem todos, tá bom? Fica fria. Fica pego. Tá aí, galera. Mais uma acusação, né? Que essa Maria José Gino Cruz fala sobre a Gisele, tá certo? Galera, dê sua opinião, né? Deixe sua opinião, tá bom? Deixar a sua opinião. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? E à noite a gente volta aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? O Bate vai trazer novidade. No caso Lucilene do Tonico, no caso da Lucilene, se Deus quiser esse caso, será solucionado, né? Será solucionado e a gente vai ter uma resposta lá para de noite. A gente vai ter uma grande resposta à noite em que o Luiz Bate vai trazer no Cidade Alerta, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, à noite voltaremos a gravar mais um vídeo aqui no canal Adriano Araújo. Sempre.